Agora é 13! O governo do Jorge apoiou e fez crescer o agronegócio, a produção florestal madeireira e não madeireira, e a agricultura familiar. E ele cuidou com muita atenção. Estou aqui na nossa colônia. É aqui no Quinoa. Aqui é a colônia Dico Viana. E falando nele, ele é minha fonte de inspiração sempre. E me fez ser técnico agrícola e engenheiro florestal. Quando eu assumi o governo do estado, em 1999, nós tínhamos um propósito que era de criar uma infraestrutura no estado, ser um estado produtivo. E começamos um programa de mecanização agrícola, de construção de silos, de armazéns para produção. Mas digo a vocês com toda sinceridade, o agricultor familiar precisa do governo. Com o governo ser um parceiro, ajudando em trazer calcário, trazer adubos, simplificar licenciamentos com mecanização, com silos, com armazenagem, e também estimulando a agroindústria. O Acre tem muitas áreas abertas, boas para a pecuária, agricultura e produção de alimentos. Nós vamos apoiar e cuidar disso. No nosso compromisso de fortalecer a produção, a mulher vai ter um papel fundamental, porque ela está no nosso plano, ela está na nossa proposta, porque ela já está na vida da gente. Quem ama, cuida. Jorge e Marcos. Governador 13.